E aí pessoal, beleza? Beleza, quem tá falando aqui é o Paulinho trazendo aqui mais um vídeo E bom seguinte, hoje galera estou trazendo aqui pra vocês mais um vídeo aqui de mod pro canal, entendeu? Então se você gosta, você já sabe o que tem que fazer, né moleque? Deixa o likezão e se inscreva no canal caso você seja novo, tá bom? Gente, seguinte, olha, hoje eu estou aqui com um anime muito, muito da hora Um mod de um anime no caso, que é o My Hero Academy, exatamente Minha Academia de Heróis, exatamente, meu parceiro, que é um anime muito da hora Que o seu principal personagem é o Midoriya, né? Que ele se torna o herói chamado Deku Deku? Deku? Eu não sei, eu não sei, entendeu? Mas gente, seguinte, olha, esse mod aqui já avisando que ele está em desenvolvimento Ou seja, ele tem muita coisa pra atualizar Muitos heróis e muitos vilões ainda não estão aqui E hoje também eu vou mostrar só alguns, que são os que mais aparecem lá Digamos que os principais, assim, da série, da série do anime no caso, entendeu? Primeira coisa que eu quero mostrar aqui pra vocês é que, olha só que da hora, mano Tem volume 1, volume 2, volume 3, volume 4 e volume 5 dessa série aqui em mangá, velho Olha que da hora Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó Ou, ou, posso pegar tudo aqui, ó E olha que bem feitinho que é, ó Primeiro volume, tá aqui Olha que da hora Jump Comics Eu só não sei como que faz pra... Você tem como abrir, assim, e ler realmente Mas olha que bonitinho que tá a textura desse mod, mano Tá, vamos lá, então, pro segundo volume Que aqui, meio que o... O... É... Como que é o nomezinho dele? Acabei de esquecer o nomezinho dele Tá, o principal aqui contra o carinha que não gosta dele Que é o Bakugou, né Bakugan, sei lá Não, Bakugou, Bakugou Bakugou Bakugan é o outro... Outro anime É que eu confundo Perdoa, perdoa Aqui, ó O Reku Batalhando aqui com o... O... Bakugou Exatamente Exatamente Aqui, tá ele com um dos vilões também da série Que eu posso dizer sim Eu acho, na minha opinião Que esse aqui é o... O vilão mais forte que tem Bom Pelo menos até agora ele não foi morto, né E ele sempre tá por trás de algumas coisinhas lá Tá Temos aqui também o volume 4 Que... Eu acho que eles tentam passar Não, aqui eles já estão dentro da academia deles, né De heróis E... Esse aqui... Mano, esse aqui eu nem sei se a gente já tá nessa... Nessa temporada aqui O anime em si Normalmente E aqui também tem um cara Que pra mim É um dos mais rica Da... Desse anime, velho Que ele é tipo metade gelo E metade fogo, mano Eu vou mostrar aqui pra vocês Porque tem um poderzinho dele, né Tá Vamos começando aqui, galera Mostrando que Como uma escola Uma academia aqui Eles tem a roupinha deles, né E não é por outro Aqui no... No mod A gente também tem a roupinha Aqui da academia de heróis deles Isso aqui é quando eles estão Meio que... Simplesmente Estudando Fazendo provinha Copiando alguma coisa Tendo aula normal Igual toda pessoa tem, né Só que aí que tá, meu parceiro Eles não tem só essa roupinha, não Eles tem a roupinha de esporte deles, né Porque eles tem que treinar Pra se tornar um herói, né Então A roupinha que eles usam É essa aqui, ó Olha só Que roupinha Show De bola Ó, ó, ó Olha que louco, olha que louco Mano Se eu não me engano Eu vou até deixar isso aqui, ó Porque tem a roupinha Das garotas também Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó A roupinha da garotinha Fica com um peitinho Peitinho, peitinho Tá, joga pra cá Aí ficaria assim, né A roupinha deles, ó Ó Assim, delas No caso Aí tem essa aqui também Que é uma outra versão Que eu nem sei qual a diferença Que faz, né Mas tudo bem Olha lá, ó Esporte Uniforme Guil top É a mesma coisa Nossa, tudo bem Tá, e também Temos aqui a roupinha Feminina aqui Que tem uma sainha aqui Delas, né E eu acho Eu acho que é assim É, eu acho que é assim Tá, e também Temos essa aqui Que é a roupa Meio que junta, né E eu acho que É com essa roupa Tá, eu não faço a mínima ideia Talvez com essa É, eu acho que é com essa aqui Talvez Mano, tem isso aqui Ah, tem Pera aí, pei Assim, ó Calma Deixa eu fazer certo Deixa eu fazer certo Pou, pou, pou Aí, agora sim Isso aqui é a roupa de esporte Certo Das garotas Mas tá Deixa eu tirar essa roupinha Que isso aqui Não combina comigo Né Nem ferrando Deixa eu jogar aqui pro canto Aqui, meu De qualquer jeito Tudo mais Pou, 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 pou Porque o que eu quero realmente Mostrar pra vocês São alguns dos heróis Que a gente tem Nesse anime, né Vamos começar aqui, ó Com a Momo Entendeu Que ela, galera Basicamente ela consegue Criar qualquer coisa, mano Temos aqui a mãozinha dela, né Que pra mim aparece Vou colocar a roupinha dela Mano, se liga Como que é realista Essa parada aqui, mano É realmente ela aqui, ó Dá pra gente literalmente Virar ela E bom, como eu disse Ela consegue criar tudo Que ela quiser Então, nossa Primeira coisa que eu quero Criar aqui, ó É uma coisa pra gente bater Então, nossa Criei Beleza Já temos aqui Uma coisa pra gente bater Que dá 5 de dano Isso já é bom Tá, eu quero criar então Uma proteção pra gente Eu posso criar Um escudo Aqui pra mim E ficar assim, ó Mas eu tô achando Que isso aqui é muito fraco Pra ser sincero Tô achando que isso aqui É muito fraco Tá dando só 5 de dano Então eu vou criar um outro, fi O Spike Olha isso aqui, mano A gente consegue criar um bastão Que dá 10 de dano E é muito Zica Olha que brabo Olha que brabo Eu poderia mostrar Tipo, lutando contra os bandidos Se eu não me engano Tem aqui, ó Deixa eu até mostrar pra vocês Barraguei mod 1 É... Deixa eu aqui, ó E... Ah, beleza Aqui, ó Aqui a gente vai encontrar Os vilões, ó Olha isso aqui Tem vilão de level... É... 10 Level 8 Level 3 Tem mais aqui? Mais baixo que isso? Não tem, ó Esse aqui é o de level 3 Tá vendo? É um vilão normalzinho aqui, ó Que a gente simplesmente consegue matar ele aqui Esse aqui Já é o maior É o level 8, né? É o level 8 Então já chega a ser mais difícil, ó Como é muito personagem, galera Eu vou mostrar só o que eles fazem E não vou mostrar eles batalhando, assim Utilizando os poderes deles Pra ver se tanca e tudo mais Porque... Mano, vai demorar muito Tipo, vai demorar muito O vídeo vai ficar mais de 10 minutinhos, né? E temos esse aqui Que é um level 10, mano, ó Que é bem feio esse bicho aqui Pra ser sincero Meu amigo Ó Toma 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 Tá, deixa ele aí Deixa ele aí Vamos tirar aqui a nossa primeira Digamos Nossa primeira Heroína Aqui Agora Vamos utilizar Mano, essa aqui eu gosto demais Que é a Froak, né? Que ela é basicamente Ela tem o poder de um sapinho, mano E, bom É só da gente já colocar aqui a roupinha dela A gente já ganha o poder dela Que é, no caso É... Ficar na água A gente tem respiração E também tem um jump boost Ela não tem Meio que poder, né? Podia ter a linguinha dela Que jogasse assim E desse bastante dano Deixa eu ver aqui, ó Vamos ver se tem alguma coisa relacionada Que possa ser talvez a língua dela Olha isso aqui, galera Olha o tanto de coisa Que tem e ainda tá pra adicionar muito mais, tá? Tipo, muito mais mesmo Tá, não tem a linguinha dela aqui, não Tudo bem O que é isso aqui? É, eu não faço a mínima ideia de o que é isso aqui Mas tudo bem Vamos tirar aqui, então Ela Que cara, ele não vai me atacar, não, né? Tá, tudo bem Que cara, ele eu acho que não vai me atacar, não Tá, já foi mais uma heroína aqui pra gente, né? Mais uma herói, né? Agora Agora, eu vou de vilão Vou de vilão Aqui, moleque Se liga Pou 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 Esse aqui É o que eu falei Que eu acho o vilão mais zica Mais brabo De todos, meu parceiro Vou até utilizar aqui os poderes dele Se liga Essa mão dele aqui, ó Dá pouquíssimo dano, né, mano? Tipo, dá pouquíssimo É só pra bater mesmo Ó Não dá pra fazer nada Mas essa aqui, galera A gente consegue tacar um raio Se liga Pou Ah, não quer ir Não quer ir Eu acho que eu preciso de De coisa De coisa aqui dentro Mas tudo bem Eu vou mostrar pra vocês, ó A gente consegue fazer cair um raio Muito poderoso Se sincero, eu nem sei se esse aqui é o poder dele mesmo É porque parece Eu acho que talvez Seja só isso aqui o poder dele Eu não sei Eu realmente não sei Tudo bem Vamos tirar ele aqui agora E vamos De um herói novo Que Ele tem o poder De atravessar as coisas Que é o Mirion, né? Aí, ó Ele é bem daorinha Tudo mais Ele ajuda lá A batalhar contra Esse vilão aqui, ó Que é um vilão Um vilão Muito brabo Que ele tem o poder do Overall Que é um poder zicão também, né? Deixa eu jogar isso pra cá E aqui com esse poder A gente consegue ficar Invisível E atravessar É como se a gente tivesse Um game mod de 3 Então, mano Olha só Que zica Que é o poder Do Mirion, mano Muito da hora Só que é Tem tempo, né? Tem tempo Ó, por exemplo Game mod 0 O bicho tá me batendo? Posso dar quanto de dano? Dá 8 de dano? Nossa, é forte, velho Ó, aí Me bate aí Não tá me achando, né? Não tá me achando? Eu posso vir aqui Eu posso voar e Pou Pou Olha só Como que ele é útil, mano O Mirion é muito da hora Não Na moral O Mirion é zica, mano Mas tudo bem Mirionzão aqui já foi Vamos colocar aqui pra dentro Vamos pro amigo dele aqui Que é o Temak Esse aqui, galera Eu achei muito engraçado Porque ele é um herói Que tudo que ele come Ele consegue Virar Tipo, por exemplo Se ele come No caso, eu acho que é Frutos do mar, né? Ele come um polvo Ele consegue ter aqui O tentáculo do polvo, né? Ele come, sei lá Um camarão Ele vai ter A garrinha do camarão É muito da hora E esse aqui dá 6 de dano Mano, esse anime Esse anime É muito da hora E esse mod Tá ficando Muito zica Memo, velho Caraca, velho Tá, vamos colocar aqui A roupinha dele E agora Essa aqui já foi, né? Tá, já foi então Nosso primeiro baúzinho Vamos aqui pro segundo Vamos aqui, ó De Todoroki Aqui, ó Todoroki Que eu falei pra vocês Que a gente consegue ter o poder De um lado De fogo E de outro O de gelo, mano Caraca O pai dele, galera Se eu não me engano Ele Como que é o pai O pai dele Eu acho que é o terceiro Ou o segundo herói Mais zica do Do anime Eu acho Não sei, não lembro Tá, vamos lá Primeiro poder aqui Que a gente vai soltar É o poder de fogo Eita Que? Que? Ah Nossa Ah, tá, tá Aqui, ó Isso aqui, ó A gente consegue criar aqui Um, ó Por exemplo A gente tá na batalha Isso aqui dá quantos de dano? 4 Ó, isso aqui dá mais dano Ou seja Eu tava aqui com Batendo aqui com o poder de gelo Pou, pou, pou De repente o cara vai jogar um poder em mim E eu vou lá e Pou Cria aqui uma 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 barreira Uma parede de gelo aqui, ó E a gente consegue ser Protegido Agora, esse do Fire aqui, ó Tá bugado Eu juro pra vocês Que eu não entendi isso aqui não, ó E eu clico no negócio Buga Tá Deixa eu ver Mas eu tenho o Fire Resistance Não sei Será que talvez eu tenho que ter lava Perto de mim Pra eu conseguir utilizar o poder dele De fogo? Vamos ver Aqui, ó Lava Lava bucket Deixa eu pegar aqui Vamos jogar aqui Ih É Eu não sei Tá, tudo bem Mas pelo menos aqui eu tenho o poder de De não morrer pro fogo Então Isso já Já é bom pra mim Tá, vamos esperar passar aqui, ó Enquanto isso Eu já vou pegar A nossa própria A próxima aqui Que é a Mina Vamos pegar ela aqui Que ela tem o poder de ácido, galera Mas como a gente tá no Minecraft aqui Provavelmente O poder dela deve ser relacionado A Poison, né Vamos ver Essa aqui é a roupinha dela, ó Tá Ah, exatamente Ela Ela dá Poison na pessoa E essa aqui é ela, mano Olha o jeitinho que ela é Muito da hora, mano Como eu disse, galera Eu não vou mostrar todos Porque senão vai demorar muito, mano Tipo, muito, muito, muito Vai ter alguns aqui que vocês vão sentir Falta, provavelmente Já deve estar sentindo no caso, né Mas Deixa pra isso Pra vocês testarem aí Que Esse mod aqui é muito brabo Tá Vamos pegar aqui o Bakugou Aqui, ó Joga isso aqui pra cima Pra cima Bakugou Vem aqui, meu parceiro Você aí que é Que é um cara que não gosta tanto assim Do Midoriya Olha só como que ele fica Mano, é muito da hora Olha isso aqui, que louco Olha que da hora E ele tem o poder de jogar granada, né Explosões Ó Eu consigo voar com ele aqui, ó Utilizando o poder das explosões Uh Vamos descer aqui, tranquilo Ih Olha só que louco A gente vai, filho A gente que segue voar Vou fazer duas explosões E dá sete e E meio De De dano aqui A Essa força dele E olha que louco A gente bate Explode Toma Toma Então dá mais do que Além desse dano aqui De sete e meio Ainda tem o O poder de explosão dele Deixa eu comer essa carninha aqui Só pra mim conseguir correr Agora eu tô todo errado Ó, dá pra gente fazer isso aqui, ó Nem precisa relar no bicho, ó Deixa eu ver se fofa Ah, se não fofa não Mas tudo bem Vamos chegar aqui, ó Vamos arregaçar Esse bicho Beleza Beleza Não peita, zica Não peita Nem tenta Nem tenta Porque aqui, ó O Bakugou aqui Ele é muito Zicão Mesmo É um dos personagens Que eu mais gosto, mano Por mais que ele Que ele não seja tão amigo Assim do principal, né Mas tudo bem, né Acontece, acontece Bom, agora vamos aqui Para o principal Que ele tem aqui É o força do On for all É, que Level 1, né Lembrando aqui, ó Level 1 E ele tem essa roupinha aqui, galera Ó, eu posso utilizar Essa máscara, né Que é a máscara dele fechada Ou essa aqui Que é abertinha Eu prefiro essa aqui Eu não sei vocês aí, mas Deixa eu ver Não Não sei Comentem Máscara, ó Máscara 1 Ou máscara Ah, não Aqui, ó Versão 1 Ou a versão 2 Então comentem Qual que vocês acham E a gente aqui consegue Ah, eu deveria imaginar Que ele seria tão forte assim, né Olha A gente usa A gente vai Vai dar 5 de dano E a gente usa o poder dele E a gente vai Perdendo Dano também Se eu segurar muito Vamos ver o que acontece Vamos ver se a gente morre Vai 1, 2, 3 e Tá, só se a gente ficar Utilizando muito, mano Mas Eu creio Que ele seja o mais forte, mano Na moral Vou usar mais uma vez aqui Que Vamos supor que se ele tava lutando E a gente não consegue suportar O poder E se quebra todo Igual acontece mesmo no anime Bom Aqui a gente morre, né Lá no anime A gente teria se quebrado todo E se ferrado, mano Caraca Que da hora, mano Olha aqui Que zica Que esse mod tá ficando, mano Na moral Curti demais Tá, agora vamos Que eu acho Que esse aqui é o O que eu mais gosto Porque Sei lá Ele é diferente, mano O poder dele, galera É o poder Da sombra Que dá 5 de dano Ele é tipo um Sei lá Esse aqui é um o que? Um pato preto? Não sei O Pato Não é o pato donut, né? Como chama? Aquele patinho pretinho lá Do Que anda com perna longa Caraca Eu esqueci o nome Mas tudo bem, ó Eu acho que esse aqui é um corvo Pra ser sincero, galera E ele tem um poder Que ia dar sombra Que é muito Muito, muito Da hora, né? Pena que não tem como fazer uma sombra Literalmente no Minecraft Mas vamos testar aqui o poderzinho dele rapidinho Porque eu gosto bastante dele, ó Vem Vem Nossa Olha que louco, véi Olha que louco, filho Mano, se eu tivesse um poder deles lá Eu acho que eu teria esse poder aqui da sombra Ia ser muito brabo, véi Na moral Ia ser muito da hora Muito zica Tá, vamos tirar aqui a roupinha dele Né? Coloca aqui E a última aqui Que é a Huracata Qual que é o nome dela? Huracata? Acho que é Huracata o nomezinho dela, galera Que ela tem um poder De simplesmente Essa aqui é igualzinha, olha Mano, é literalmente igualzinho De Ela consegue levitar as paradas E até mesmo levitar ela, galera, ó A mãozinha dela que dá 3,5 de dano E a gente, como eu disse Consegue Levitar Ó Vambora, vambora Dá pra mandar a fuga Olha, é suave, ó Tô tranquilão Tô numa boa Tô curtindo aqui, ó Ó Ó Cai aqui Num ataque Eu bati E Fica subindo Ou seja Se a gente estivesse lutando Sei lá Num penhasco E eu Combasse assim, ó Subiria Combando Sobe, sobe, sobe Poderia sair Combando ela no alto Ou então Fazer ele cair de um penhasco E morrer de dano de queda, mano Ou seja Ela é muito Muito OP Gente Mas é o seguinte, ó Se vocês gostaram desse vídeo Bora deixar muito likezão Se inscreva no canal Caso você queira Que eu traga mais Mods como esse aqui E não esquece Que me seguir Nas minhas redes sociais Que tá aqui embaixo Que é o Twitter E também o Instagram Tá bom? Então é isso Um forte abraço E é nóis Falou e tchau